Debaixo Você é louco Você é louco velho, ficou forte hein Massa do Coisa que eles colocaram Mano do céu Agora o tiozão vai dar uma volta Depois eu vou andar também Ele tá resolvendo as coisas ali na Cola aí tiozão Vamos ver a nave Vai andar agora Aí rapaziada O escritório do tiozão Meu escritório é na praia É isso aí Aí é parceiro Tamo junto, você é monstro Aí ó Prazer todo meu aí Da hora Agora Da hora Demorou pra marcar que eu vou repostar lá E é isso família Mano, o bagulho ficou monstro hein Mano, olha o barulho do bagulho velho Tem vontade de ir embora assim né Você é louco Bom, o tiozão vai dar uma volta agora, certo? Vejo o barulho indo e vindo Que jodão E é isso então Vamos Deixa ele dar uma volta na motoca Dar uma testada Eu também vou testar aqui mesmo Antes de ir embora E é isso Tamo junto Já volto com um vidião pra vocês aí já É nóis Você é doido Você é doido Você tá doido Aqui é ruim Aqui acelera hein pai Dá pra dar umas erguilas hein Você é doloco Olha o bichão vindo Ai Vamos dar uma volta agora Já vou gravar um vidião pro canal Andando Certo Vamos dar uma volta E vamos gravar também um vidião pro canal aí É nova É nova É nova É nova Nossa o freio dessa moto é uma bosta Por isso que eu não tô dando uns graus bonitos Certo É eu desligo Contra a distração e ABS Vamos ver depois o vídeo lá do tiozão lá Ele vai postar Certo Linda peça tiozão Sem palavra Sem palavra Você é doido É louco Todas E vai ser todas A CG se quiser também Demorou Mas manda pra lá É isso A da CG zona também já era Tamo junto tiozão Valeu mesmo Obrigado De coração E aí Vai ser amanhã a apresentação A apresentação da Bequim Vai ser amanhã Ela tá em que lugar Nossa Meu Deus do céu É Da hora E é isso rapaziada O Bidão vai ficando por aqui Certo Sem palavra Sem palavra Não Ó Recepção aí Vendo salgadinho Uns bagulho Certo Vários containers Muito da hora O jeito do esquema que ele fez Fácil de chegar Sem erro Certo Bem na avenidona principal Show de bola Sem palavra Olha o Dina Logo mais Vai pôr lá no Dina Também Pra ver quanto que tá dando Certo família Então tamo juntão aí Até o próximo vídeo É nóis O Tigerzão Soprano aí Certo É Tamo juntão Vamos gravar agora Aqui mesmo Um vídeo Eu andando Vai sair o próximo vídeo Depois desse Certo Tamo junto então É nóis Valeu Tchau